Começar falando, porque a deputada afirma que eu defendi a tese de 1500 para estabelecer o padrão de territórios indígenas. Isso que a gente está falando é você. Eu falei aqui, quer que eu repita? Eu falei, toda e qualquer pessoa que minimamente, minimamente, conheça a história desse país, tem o compromisso ético de reconhecer que desde a invasão desse território que se deu em 1500, nós, povos indígenas, somos vítimas, vítimas de toda sorte de violências e violações de direitos. Isso que eu disse aqui. Portanto, não venha colocar a palavra na minha boca, porque nós não temos como negar que em 1500 nós estávamos aqui. Não tenho como dizer diferente. E posso afirmar ainda que estudos mostram, porque nós estávamos aqui, nem se pode considerar a história de invasão do Brasil e a história do Brasil somente a partir de 1500, porque nós estávamos aqui muito antes de 1500. O que questionou que eu defendo a tese para estabelecer padrão de demarcação de terra a partir de 1500. Eu não falei isso. Hoje, nós temos um mapeamento na FUNAI que tem ali todas as áreas demandadas, as áreas já homologadas e as áreas que estão sob análise. Agora, nós não podemos dizer que quem chegou a 100 anos há 200 anos tenha o direito sobre aquela propriedade, porque nós temos o direito originário. aquilo que você falou de primazia indígena, que eu também falei aqui inicialmente, a Constituição afirma que é direito originário. Então, é isso que nós estamos tratando, de um direito que antecede, inclusive, a Constituição Federal. O que não quer dizer, deputada, que nós estamos aqui reivindicando a Copacabana, que nós estamos aqui reivindicando a Avenida Paulista, que nós estamos aqui reivindicando. O Brasil é, sim, terra indígena. Acontece como um dia, deputada Celeste, a Criabá, essas terras eram nossas e dividimos para muita gente. E é isso que nós estamos fazendo. Portanto, o que nós pretendemos, nesse momento, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, foi trazer... Eu queria que ela preste essa atenção, por favor, para me perguntar de novo. Porque algumas coisas que eu falei no texto inicial, você voltou a me perguntar. É que eles estavam me chamando na CPI do MST, porque eu estou inscrito e eu sou a próxima a falar. E aí eu vou perder a minha fala lá, entendeu? Você já me perguntou duas vezes coisas que eu já tinha dito inicialmente. Então, se não prestar atenção, eu vou passar a tarde toda aqui, você perguntando a mesma coisa. Mas se for para a senhora me ofender, eu também não vou ficar aqui. Não, não estou ofendendo. Eu estou pedindo que você preste atenção no que eu estou falando. Não, então, falta educação aqui é você que não está olhando para mim enquanto eu estou falando. É isso. Ministra, eles estavam me chamando. Posso continuar? Continue. Vou perder a minha fala lá para ficar ouvindo a senhora. Claro, você perguntou, tem que ficar para escutar, não é? É isso, você perguntou, tem que ficar para escutar. Sim, porque eu tenho educação e respeitei a senhora. Então, gostaria que a senhora me respeitasse também. Porque eu também sou tão brasileira quanto a senhora. Eu também nasci nesse solo. Eu também nasci no solo brasileiro. Eu também nasci no solo brasileiro e mereço respeito. Presidente, Presidente Rui Falcão, preço e garanto a fala da ministra. perguntou, fica até escutar a resposta. Isso, para a minha educação. E não sair enquanto eu estou falando ou ficar de conversa paralela.